Olá, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Esse vídeo que estou trazendo para vocês hoje, meus irmãos, ele nos fala sobre os sonhos de Monsenhor Eymar de Monteiro, que ele sonhou com o céu, com o inferno e com o purgatório. E esses sonhos, eles trazem para nós uma riqueza espiritual muito grande. Eles não são algo assim que a igreja fale para você acreditar, mas eu acredito que os frutos desses sonhos, eles são muito especiais. Eles podem ser muito especiais para a nossa vida de oração. O primeiro sonho que vou narrar para vocês é a viagem ao purgatório. Diz Monsenhor Nunca me preocupei com os sonhos, sobretudo, quando eles versam sobre coisas sem importância, que têm a sua explicação no cansaço da vida, nas preocupações diárias ou no esgotamento nervoso. Entretanto, os três sonhos que vou contar merecem um destaque especial, pela sua significação e pelo seguimento com que me foram apresentados por um mensageiro de Deus. Sonhei que me aparecia um anjo de asas tão brancas e longas, como se fossem desconformes para o seu corpo, que parecia de neve. Seu rosto era assim como o vidro, do qual saía um esplendor divino que ofuscava a minha vista. Aproximou-se de mim o estranho visitante e saudou-me, reverentemente dizendo, Salve, representante de Cristo. Meio tímido, consegui, entretanto, abrir a boca e responder, Salve, quem és tu e que desejas? Continuou o anjo, Sou um dos querubins que assistem ao trono sagrado de Deus onipotente. e aqui o anjo fez uma reverência e vim buscar-te para te mostrar o purgatório. Hoje é sábado, dia em que Nossa Senhora manda buscar as almas que em vida conduziam o escapulário e cujos donos morreram com ele. Quero que tenhas uma visão real daquele lugar de purificação onde ficam as almas que ainda não tiveram as suas penas descontadas. E, no sonho, eu me recordo como falava com o anjo dizendo, Sim, mensageiro de Deus, irei até lá para ajudar os conhecidos que ainda não tiveram missas celebradas pelas suas almas. Verás os padecimentos de várias crianças, alunos de colégios, do lugar onde moras, que por muito simples motivo ainda hoje não poderão ver a face de Deus. Meu interesse de levar-te contigo é justamente por saber que lá estão vários de seus amigos, jovens, que foram teus alunos e que a morte arrebatou do mundo no começo da vida em plena mocidade. E o anjo me tomou em seus braços sobrenaturais, como se fossem nuvens que me envolvessem e atravessou comigo o espaço infinito que nos separava da eternidade. A amplidão misteriosa nos rodeava naquele instante e o medo que me fazia tremer causava uma angústia profunda no meu coração, impressionado com o que me poderia acontecer. Depois de algum tempo que me pareceu longo demais nesta subida vertiginosa para um lugar desconhecido, escutei a voz do anjo que me dizia Estamos perto, peço que não te assustes. Nuvens pesadas passavam por nós e a proporção que subíamos o vento uivava como um lobo faminto em noite de luar. Senti arrepios passarem pelo meu corpo enquanto avistava lá embaixo muito longe a grande bola da terra, movendo-se vertiginosamente em torno de si própria. Fechei os olhos para abri-los depois, quando me sacudiu o anjo para mostrar-me um portão de fogo que tínhamos diante de nós. Grossas chamas saíam pelas frestas enquanto rolos de fumaça escura invadiam o teto do majestoso prédio. Disse o anjo, é aqui. E a um sinal da cruz feito com a mão direita em direção à misteriosa entrada, abriam-se aqueles enormes portões arranjando nos gonzos que os sustentavam. Entramos. Um espetáculo doloroso quase me fez cortar o coração. Via no sonho almas que sofriam as agruras do fogo e que a minha passagem estendiam os braços em atitudes de súplica sem poderem falar, como uma fisionomia que me causava profunda angústia. Elas aqui não falam? Perguntei. Não. As almas não podem falar. Quando chegarem ao céu poderão ter conhecimento de tudo pela intuição divina. Esta é justamente uma das grandes formas de felicidade na bem-aventurança. E, enquanto falava, o anjo que me conduzia não parava um instante. Parecia apressado, assim, como quem dispunha de tempo marcado para cumprir uma missão. Levou-me até o abismo do purgatório, estacando, de repente, diante de uma alma. Apontou-me uma jovem de doze anos, mais ou menos, sentada na ponta de uma labareda. A pobrezinha oscilava aos movimentos incertos da chama vermelha e tinha um ar triste de quem já havia perdido a esperança. Olhei-a, conheci quem era. Lembrei-me dos seus últimos momentos que foram na terra assistidos por mim. Quando me viu, levantou-se, abriu a boca num esforço para falar, para gritar sem poder. Depois tentou um sorriso histérico numa feia contorção da boca. Chamei pelo seu nome, Marisa, mas ela apenas continuou me fitando, enquanto voltava a sentar-me no meu assento de fogo. Há um simples gesto do anjo que me seguia. Agora apontava ele para cinco meninos, um dos quais eu conheci também. Havia morrido há muitos anos de anemia perniciosa e me custou acreditar que ainda estivesse no purgatório, pois eu havia já celebrado várias missas por ele. Sim, é verdade, disse o anjo. Eles cinco irão agora para o céu. Tuas missas serviram para eles, embora tivessem sido celebradas por um só. Mas Deus contribuiu os méritos do sacrifício infinito por eles cinco, para que se salvassem no mesmo dia. Todos usavam o escapulário. E aquela menina? Perguntei. Aquela menina disse o anjo que na terra se chamava Marisa não sairá hoje porque tem de purificar-se ainda de umas pequenas faltas que cometeu na vida. Passará mais uma semana no purgatório. Olhei para Marisa e senti toda a angústia de seu espírito. Ao escutar sua sentença, estremeceu de leve e fazendo que não ligava muita importância às dores de suas queimaduras. Apromou-se melhor na ponta da labareda que a envolvia de instante em instante mergulhando-a naquele mar bruto de imenso fogo. Voltei-me para o anjo e perguntei o que fez ela? Respondeu o querubim. Na terra batia o pé para a mãe, respondia-lhe com maus modos, fugia de casa e juntou-se com uma colega que foi a causa de sua perdição. Adoeceu de uma forte gripe que apanhou na praia quando para lá se dirigia escondida dos pais com esta tal colega vindo a falecer de pneumonia dupla. Na policlínica, na verdade? Exatamente. Fosse tu que lhe perdoaste os pecados mas agora tem de purificar-se das penas. Deus a chamou apesar de seus poucos anos antes que caíssem faltas maiores e se condenasse eternamente. Baixei a cabeça e caminhei em direção ao portão de saída. Atrás de mim vinha o anjo com as cinco danças bem-aventuradas e enquanto atingíamos o portão flamejante pensava em inúmeras outras crianças lá na terra que eu tanto conhecia pensava em outras pessoas que estavam em grave perigo de condenação por não ligarem aos conselhos de seus pais nem procurarem arrepender-se de pecados ou corrigir-se de suas faltas e ao me despedir do mensageiro celeste perguntei-lhe será que ainda me vens buscar para outra visita ao purgatório? E ele batendo as longas asas para o céu abraçando os novos filhos de Nossa Senhora exclamou não agora não te virei mais buscar para o purgatório levartei ao céu da próxima vez quando acordei já eram cinco horas da manhã hora de levantar-me imediatamente os clarões da aurora tinham de rubro o horizonte ao longe através da minha janela aberta eu rezava a oração da manhã não saía do pensamento a lembrança de Marisa no purgatório ainda por causa de sua desobediência e saí para celebrar a Santa Missa por aquela infortunada criança ao mesmo tempo que pensava quantas Marisas por aí afora haverão de sofrer tanto e tanto no purgatório não saía não saía